o pessoal fazer um vídeo aqui falando novamente que sobre as peças de metais metal né quem quer fazer o upgrade de metal é eu não recomendo não recomendo não porque não sei se as outras podem ser que as outras peças sejam tem uma usinagem diferente né mas não é que as peças sejam ruins são boas é resistente legal mas é a usinagem no metal aqui o parafuso ele não sai fácil olha lá tá vendo ela sai muito fácil na vibração ele sai todinha igual falei no outro vídeo aí quem for fazer eu recomendo colar aquela super bonder né passa a cola no parafuso e parafusa ele aqui porque senão vai sair na vibração ele vai sair muito bem entendeu porque nessa vou ligar aqui nesse ritmo aqui ó e nessa vibração ó na vibração ele 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 bambia todinho entendeu vibra muito então ele vai bambiar todinho ele vai bambiar todinho então é igual eu falei no outro vídeo que eu tinha feito aí quem for fazer o upgrade né que é a peça de metal então passa cola no parafuso quando for parafusar vai colocar o parafuso e passa a cola no parafuso e parafuso e aperta aí deixa que ele vai colar vai ficar lá agora agora eu falei não sei se são todas as peças que vem assim pode ser que tem uns que vem mais apertado a a o a rosca né para ver mais apertado um pouco parafuso firma porque a peça de plástico a arminha está guardado aqui vou colocar de novo ela segura melhor entendeu por causa do material né o plástico aqui ele segura melhor você entendeu como é que é então aqui está guardadinho eu vou colocar novamente vou trocar vou colocar novamente entendeu porque eu não gostei já perdi parafuso entendeu e outro detalhe isso aqui para quem gosta de de originalidade e originalidade isso aqui não é uma boa não entendeu a diferença dessas barrinhas aqui ó dessas barrinhas aí ó para essas aqui ó isso aqui tem as parafusos e essas porcas aqui ó entendeu tira a originalidade do carrinho para quem gosta de algo parecido mesmo com o real isso é que tira a originalidade tá entendendo então assim ficou feio para fica feio na minha opinião se tivesse essa barra aqui fosse toda reta não tivesse essa regulagem entendeu era bem mais bonita igual essa aqui ó aqui tá bonitinha aqui as originais né vou colocar tudo de volta apesar que tem uma barra dessa aqui que ela vem de fábrica ela vem sem alinhamento ela não alinha esse aqui você consegue alinhar dá um trabalho dá nada mas consegue alinhar entendeu já essa aqui ela não alinha ela vem torta de fábrica para quem tem aí sabe que a roda fica torta fica tipo quase igual a que está aqui ó que não está alinhado então é o que eu estou falando eu vou deixar que vou deixar vou deixar essa aqui ó essa daqui eu vou deixar lá de metal lá que é da aqui ó a ponta do dedo lá que é essa peça entendeu essa eu vou deixar aqui de metal acredito que essa aqui também ó vou deixar essa barra aqui ó essa aqui é a original vou deixar essa aqui ó agora essa essa daqui ó essas duas aqui eu vou tirar porque fica feio fica feio pra caramba e esse parafuso aqui ó e para que esse aqui o carro original carro grande aí de corrida aí de de rally né de climber não tem essas barras feias assim ó parafuso com porca entendeu e essa regulagem também é um saco você está regulando isso aqui é um saco entendeu não recomendo viu pra quem quer comprar e fazer upgrade é igual falando aqui no meu aqui entendeu veio o bem perfeitinho bem feito mas o caso é que o parafuso ele não firme não segura então você tem que botar uma cola aí coloca uma cola sei lá roela também não resolve não porque a rosca é tão perfeita que o parafuso entra bem certinho mas não pega entendeu na vibração ele solta entendeu então tá aí pessoal a dica aí para quem está pensando em fazer upgrade aí para metal né já está sabendo não sei se todos são assim às vezes pode ser que algumas peças bem mais apertadinhas né mas eu já perdi uns três parafusos porque soltou entendeu entendeu é isso aí então então a dica está aí deixa seu like aí compartilha entendeu para ajudar o canal em breve vou estar postando mais alguma dica aí obrigado fiquem todos com deus e aí e aí e aí O que é isso?